O facto de Sérgio Conceição, e tem falado nisso e com muita razão. Já está já uma saída rápida do Porto B, grande ocasião para Gonçalo Borges. Marcar o golo dos Dragões, primeiro ataque do jogo, primeiro minuto, e o Porto está na frente, 1 a 0 em Penafiel. Começou cedo a lançar a chama o Dragão da formação de António Folha. Primeiro minuto, como dizias, primeiro ataque e primeira finalização. Com sucesso, Caio Seco nem quer acreditar, foram tantas as facilidades dadas à direita, como depois à esquerda o cruzamento, a atravessar toda a zona diária, a encontrar a oportunidade de Gonçalo Borges, o jovem português, a empurrar o Porto para a frente do marcador. A marcar pela terceira vez nesta edição da Liga Portugal 2, tudo começa numa enorme arrancada de Rodrigo Conceição, e depois a jogada a chegar aos pés de Borges, que dispara para o 0. Muito mérito.